É que eu tenho essa dor na minha unha Ele gruda na unha Ele gruda na unha Ele gruda na unha Ele gruda na unha Hoje tá frio, né? Hoje tá meio frio aqui Hoje tá meio frio Ele gruda na unha Ele gruda na unha Viu como nós estamos bem, papai? Estamos bem Brincando A gente tá se soltando Ih, Bentinho já brincou bastante Correu bastante atrás do bichinho Né, Bentinho? Hein? Estão comendo bem Estão brincando bastante Estão se soltando Estão se soltando Né, Mila? Mila já recebeu carinho Estamos todo mundo bem Todo mundo bem Só perdemos outro bichinho Esse dia não achou de jeito nenhum Quem sabe algum dia vocês achem, né? Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Obrigado.